Atenção! Começa agora uma teleaula de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 59. Bons estudos! Fala aí, Machado! Ô, Lencar, sumido, hein? Pois é, rapaz. Tô passando muito tempo na biblioteca. Tô levando a sério esse negócio de literatura, viu? Sei! E por coincidência, a pessoa que mais entende de literatura por aqui é a Carminha. Aquela moça bonita da biblioteca, né? Ah, não vem não, Machado. Tá certo que eu tô jogando um charme pra Carminha. Mas essa história de estar animado com a literatura é verdade, viu? Quanta animação, hein? Você precisa ver o autor que eu descobri. Um poeta do século XVII. Um tal de Gregório de Matos. Ele é incrível. Ah, e eu não sei. O Gregório de Matos é um dos favoritos da minha tia Zumira, que tá aqui na cidade. E como você não aparece, é minha nova parceira na minha última história. Então faz o seguinte. Eu daqui vou pra biblioteca. Liga lá pra mim, que eu peço pra Carminha escolher um livro do Gregório de Matos e eu tiro pra emprestar pra sua tia. Hum, fica mais fácil se você ligar pra mim. Mas não vai esquecer, hein? Porque o poeta barroco Gregório de Matos é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai saber um pouco mais da obra do poeta barroco Gregório de Matos. Vai aprender o que são as orações adverbiais e conhecer um deus da antiguidade, Baco. Nossa teleaula começa agora. Quem é? Tia Zumira, sou eu cheguei. Vamos trabalhar? Pode ir. Já foi. Tá. Hoje eu e a tia Zumira vamos continuar a escrever a história do doutor Armando, um empresário. Lembra dele? O doutor Armando tem um projeto de mineração que explora parte de uma floresta. Precisa de aprovação de Fabinho, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E também de Faustino, o prefeito. Todas essas pessoas comparecem ao encontro convocado por Vanil, o jornalista, para discutirem o projeto com a comunidade. Oi. Oi. O que é isso, tia? O figurino? É. É a minha inspiração pra continuar a história do projeto do Armando. Ué, não entendi. É, eu quero que todo mundo esteja à vontade nesse encontro, assim como se estivesse na casa deles. Hum, o projeto do Armando é criar uma reserva ecológica, né? É, mas essas histórias que envolvem o poder e o povo têm que ser muito bem contadas. Tem que mostrar que boa intenção só não vale, não. Tem que provar, ser transparente. Ah, e tem que ter jogo de cintura pra encarar o Jarbas. E quem é o Jarbas? O Jarbas. Ô, como é que é? Essa porcaria aqui vai começar ou não vai? Eu quero saber do jogo. Se controla. E sai que ia rolar um jogo aqui. Sai daqui, Jarbas. Cadê o jogo? Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para analisarmos os prós e os contras decorrentes da abertura de uma nova frente de mineração aqui em Júpiter da Serra. Para isso, eu gostaria de chamar à mesa o nosso mais alto dignatário, prefeito Faustino. O egrégio presidente das comissões do meio ambiente, Fabinho. E o próser dono da mineração quadrangular, doutor Armando. Dignatário pró-segrégio. Esse velho, eu gosto de uma empolação que só se enrosca. Senhores, doutor Armando aqui vai expor para nós hoje um projeto que pode mudar definitivamente o futuro da nossa querida cidade Júpiter da Serra. E para isso, a opinião de vocês é fundamental para se chegar a um bom termo em relação a esse futuro. Não, não está me convencendo. Eu gostava mais quando você falava difícil, mas estava sentindo o que estava dizendo. Agora não, fica aí nessa enrolação. Cala-te, escravo fama de Baco. Baco? Baco. Na antiguidade, Deus do teatro e do vinho. Era celebrado pelas bacantes. Bacantes eram as mulheres que faziam o ritual de Baco. vestidas de guirlandas, celebrando a chegada da primavera e saindo em procissão. No século V a.C., na Grécia Antiga, as festas em homenagem a Baco, também chamado de Dionísio, deram origem aos festivais de teatro. Baco, Deus do vinho e da transformação, era celebrado com a apresentação de tragédias, comédias e dramas satíricos. Mas peraí, tia. Quando o Vanil chama os Jarbas de escravo de Baco, está querendo xingar ele de bêbado. É verdade. Mas o Vanil também não perde a oportunidade de mostrar que é lido, que é culto. Ele prefere ser admirado do que ser entendido. Assim fica difícil, tia. O Vanil está pensando se apoia o projeto ou não. Vem um bêbado, põe mais lenha na fogueira. Aí essa história não sai do lugar. É. Faz uma coisa, tira o Baco da história. Diz para o Vanil parar de frescura e dizer o que ele está pensando mesmo. Não, eu estava dizendo que eu preferia quando você falava de vício, mas com sinceridade. Cala a boca, cachaceira miserável. Acho bom você fazer alguma coisa porque isso aqui vai desandar, hein? Eu estou aqui para apresentar aos senhores um projeto de mineração que vai trazer lucros e empregos a Júpiter da Serra sem destruir a matinha. Doutor Armando. Cadê o chope? Diz que é. Rolou um chope aí, doutor Armando. Como ele fala, eu calo. Quando os tolos falam, os sábios calam. Interrompe-nos porque não tem argumentos. E nem os bacanas aí. Estão falando de um monte de orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais? E agora? Agora nós vamos ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Nós já sabemos que os adverbios e as locuções adverbiais são as palavras ou expressões que modificam adjetivos, verbos ou outros adverbios. Acrescentando ideias de tempo, modo, causa, lugar, dúvida, etc. Até aqui estamos falando de morfologia. Agora vamos à sintaxe. A oração subordinada adverbial é a que, em relação à oração principal, equivale a um advérbio. Por exemplo, Como ele fala, eu calo. A oração principal é, eu calo. A oração, como ele fala, dá uma ideia de causa à principal. É uma oração adverbial causal. Veja outro exemplo. Quando os tolos falam, os sábios calam. A oração principal é, os sábios calam. Quando os tolos falam, dá uma ideia de tempo à oração principal. É uma oração adverbial temporal. Da mesma forma em, interrompe-nos porque não tem argumentos. A oração principal recebe uma ideia de causa da oração adverbial. Porque não tem argumentos. Não, 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 não. Argumento eu tenho. Está difícil é achar. Agora, se pintar um choupinho, né? Ah, já. Isso está ficando feio. Temos que defenestrar os japas. Ué, mas defenestrar não é retirar do cargo? Ele não tem cargo nenhum. Mas defenestrar tem um outro sentido que serve bem nessa situação. Senhores, como prefeito da minha cidade, eu tenho uma coisa muito importante a dizer. Eu também. Eu também, Ken. Não, eu também. Chega. Defenestrem o bêbado. Pronto. Está feita a defenestração. Defenestração? Defenestração. Ato de atirar alguém ou algo pela janela fora. Jogaram os jarbas pela janela? Jogaram. E nunca mais ninguém viu os jarbas. Ah, esse era outro Boca Maldita. Falava o que queria. Pena que bebia na hora errada. Não fosse isso, talvez tivesse sido um outro Gregório de Matos. Nosso grande poeta barroco. Mais conhecido como Boca do Inferno. Deve ser o Alencar. Eu pedi pra ele ver se tinha um livro pra senhor na biblioteca. Adivinha de quem? Ah! Alô? Fala, Alencar. Achou alguma coisa do Gregório de Matos? A Carminha achou sim, Machado. Chama Poesia e Protesto em Gregório de Matos. Do Fritz Teixeira de Sales. Tá. Teixeira de Sales é o autor. Pergunta se ele tem aquele poema chamado Soneto. É dos meus preferidos. Fala dos incompetentes, fofoqueiros, agiotas e ladrões que infestavam a baía do século XVII. Começa com os incompetentes. A cada canto um grande conselheiro. Que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Depois fala dos fofoqueiros. Em cada porta um frequentado olheiro. Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita a esquadrinha. Para levar à praça e ao terreiro. Agora fala dos agiotas e em seguida dos ladrões. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés. Os homens nobres. Posta nas palmas toda a picardia. Estupendas... Estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam muito pobres. Eis aqui a cidade da baía. É isso mesmo. Ô, Alencar, te devo essa, hein, cara? Brigadão. Tchau. Ah, Gregório. Depois dessa não dá pra contar historinha nenhuma. Vira um pouquinho, tia. Espera pelo menos a revisão. Vamos revisar? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o Baco, também chamado Dionísio, o deus do teatro e do vinho na antiguidade. Aprendeu que as orações subordinadas, adverbiais, são as que têm função de adverbio com relação às orações principais. E conheceu mais um pouco sobre a obra do poeta barroco, Gregório de Matos. Você viu também a segunda parte da história sobre o impasse que um projeto de mineração está provocando em Júpiter da Serra. O final dessa história você vai ver na próxima teleaula. Não perca, porque a gente também vai falar bastante sobre literatura. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto